Vamos cantar, Beth? Vambora ali? Vai, fica à vontade, onde você quiser. Então vambora. Tá bom, vamos lá. Beijo, tchau! Simbora de beijo e tchau! Vai, 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 vai! Briga, que vai embora, liga Diz que me adora, não quer Mas a solidão brinca Como o coração sabe Tudo que eu quero cabe Em tudo que eu espero Eu não vou ficar aqui E ver você se divertir Não sou brinquedo em sua mão Que você joga fora Me usa e abusa, depois vai embora Deixando só o vazio e a saudade em meu coração Não sei Se fosse pra dar certo Tinha acontecido Eu tanto te falei Pra não brigar comigo Não desisto Fique com meu beijo e tchau Foi mal Fique com meu beijo e tchau Foi mal Foi mal Fique com meu beijo e tchau Vem, tchau! Bete, gozo! Briga, diz que vai embora Liga, diz que me adora Não quer mais a solidão Brinca com meu coração Sabe, tudo que eu quero Cabe, em tudo que eu espero Eu não vou ficar aqui E ver você se divertir Não sou brinquedo em sua mão Que você joga fora Me usa e abusa, depois vai embora Deixando o sol vazio e a saudade Em meu coração Cansei, se fosse pra dar certo Tinha convencido Eu tanto te falei pra não brigar Comigo, não Desisto Fique com meu beijo e tchau Foi mal Fique com meu beijo e tchau Desisto Fique com meu beijo e tchau Foi mal Fique com meu beijo e tchau 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 Betibuso Fique com meu beijo e tchau E aí